Já, 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 já Vamos lá com o carátero vamos escalar o mundo Vamos lá se amando por um grecinho Se os carcinamos моio não controlar Vamos ao lado das pães Vamos lá doなら o Flareda Vamos a som replace Vamos a som açar Vamos ao lado da ser Vamos a soma abraçar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o gostoso sabe fazer direitinho Quero refletir de novo Eu vou de meia na cozinha Com aquele filhete moça Espera nesse gatinho Fazer o quê? Eu gostei, eu gostei Eu te pus de fulano Eu gostei, eu gostei Eu te pus de fulano